Saudações águias, tudo bem? Estou aqui com a dúvida do Jonathan Barbosa Ele postou essa dúvida num canal antigo que eu tinha E por isso estou demorando, demorei bastante para responder Porque eu não acesso esse canal Jonathan, mas está aí sua resposta, tá? Vamos tentar resolver isso aqui E você vai descobrir que não tem apenas uma solução Temos duas soluções possíveis para essa sua pergunta aqui, tá? Então vamos lá ler a sua pergunta Lembrando que essa pergunta está dentro de um contexto De um vídeo anterior, que é onde tinha um exercício Onde a gente falava sobre a distância entre dois pontos Calcule o valor da coordenada Y para os pontos A Sendo X, 3 e Y, 8 E E com X valendo 3 e Y valendo Y com distância 4 Igual a 4 Então o que ele quer descobrir? Ele quer descobrir o valor de Y Os valores que eu coloco O valor ou os valores de Y que eu coloco aqui Que deixem essa sentença verdadeira Para isso, no outro vídeo a gente explicou que a gente usaria essa fórmula E aí eu montei essa fórmula aqui com os dados que ele passou X do B que é 3 X do A que é 3 Então 3 menos 3 elevado ao quadrado E aí nós temos lá Y do B menos Y do A Beleza? Então o Y do B é Y mesmo E o Y, o valor do Y do A é 8 Tudo isso elevado ao quadrado Beleza? Montamos essa fórmula e agora vamos resolver Vamos pegar um pouquinho mais de espaço aqui Para a gente tentar resolver isso aqui Então o que a gente faz? Para começar nós elevamos os dois lados da equação ao quadrado Elevo isso aqui ao quadrado e elevo tudo isso aqui ao quadrado Para quê? Para eu poder anular essa raiz aqui Quando eu tenho uma raiz quadrada elevada ao quadrado Eu anulo tanto o expoente, tanto quanto a raiz E aí eu continuo a minha sequência 4 elevado ao quadrado Eu vou chegar no valor de 16 Beleza? E aí eu continuo 3 menos 3 elevado ao quadrado Mais Y menos 8 elevado ao quadrado Beleza? Então temos lá 16 é igual 3 menos 3 0 elevado ao quadrado Mais Y menos 8 elevado ao quadrado E aí eu tenho 16 Aqui 0 elevado ao quadrado Eu não preciso colocar Aqui vai dar 0 Y menos 8 elevado ao quadrado Beleza? Agora a partir desse momento o que eu faço? Eu desenvolvo esse produto notável aqui Y menos 8 elevado ao quadrado Você pode pensar lá Quadrado primeiro mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo Mais o quadrado do segundo Beleza? Ou se você não tem isso memorizado ainda Você pode desenvolver Então você pode Vou fazer aqui do lado Y menos 8 vezes Y menos 8 É a mesma coisa do que Y elevado ao quadrado Vamos lá Y vezes Y Y ao quadrado Y vezes menos 8 Menos 8Y Menos 8 vezes Y Menos 8Y Menos 8 vezes menos 8 Mais 64 Beleza? Juntando os termos semelhantes Eu tenho Y ao quadrado Menos 16Y Mais 64 Tranquilos? Então já formei esse lado aqui da equação Já calculei Vamos lá Tenho 16 Vou ter Y ao quadrado Menos 16Y Y mais 64 O que eu posso fazer aqui? Aqui é uma equação de segundo grau Eu posso resolver ela da seguinte maneira Eu posso tirar 16 Menos 16 desse lado E menos 16 Para quê? Para igualar a zero Podem fazer de várias maneiras Ou passo só o 16 Que está positivo Para cá Como o 16 negativo Então você que escolhe Então vou fazer aqui 16 menos 16 Porque minha intenção é igualar esse lado a zero Eu tenho esse valor aqui Então 16 menos 16 É igual Y ao quadrado Menos 16Y Mais 64 Tudo que eu faço de um lado Faço do outro Menos 16 16 menos 16 Igual a zero Eu tenho Y ao quadrado Menos 16Y 64 menos 16 Eu vou ter mais 48 E aí eu desenvolvo Uma equaçãozinha de segundo grau Para descobrir os valores Que podem ser o valor de Y Beleza? Ah Rogério Tem gente que prefere fazer o discriminante primeiro Tem gente que pode fazer direto Então vamos lembrar a fórmula Que é conhecida como a fórmula de Bhaskara Menos B Mais ou menos Raiz quadrada de B ao quadrado E menos 4 vezes A Vezes C Tudo dividido por 2 vezes A Tem gente que prefere fazer essa parte aqui primeiro Para achar O que chama de discriminante E vamos resolver primeiro esse B aqui Ao quadrado Menos 4 Vezes A Vezes C Vou fazer aqui nesse espaço O que a gente tem aqui? Se eu pegar esse valor aqui Quem que é o B? O B na minha equação aqui É o menos 16 Então eu vou fazer lá Eu tenho Aqui eu vou achar o delta Minha ideia é achar o delta aqui Então eu tenho Menos 16 ao quadrado Menos 4 Vezes A Quem é o A na minha equação? O A vale 1 Vezes 1 Vezes C Quem que é o C? 48 Então eu vou achar esses valores aqui Então quanto que eu tenho aqui? Meu delta é igual a 16 elevado ao quadrado Que vai dar 256 Menos quem? 4 vezes 1 4 4 vezes 48 192 Se eu fizer essa conta aqui Eu vou chegar no valor de delta Igual a 64 Beleza? Então esse valorzinho que vai aqui É igual a 64 Agora vamos continuar essa conta aqui Para a gente achar os nossos valores de Y Porque nós estamos preocupados em achar esse valor de Y Beleza? Eu já descobri que meu delta é 64 Vamos lá? Então vamos lá Eu tenho menos B Quem que é B? Menos 16 Mais ou menos Raiz quadrada de 64 Dividido por 2 Beleza? Porque 2 vezes 1 Que é o meu A Vai dar 2 Beleza? Então eu tenho menos 16 Menos com menos Eu vou ter o valor de 16 Mais ou menos A raiz de 64 Que é 8 Dividido por 2 Vai gerar 2 valores aqui De Y para mim Tá bom? Então eu vou fazer o que? 16 mais 8 Dividido por 2 E eu tenho aqui 16 menos 8 Dividido por 2 24 Dividido por 2 Que eu vou chegar no resultado de 12 Beleza? E aqui eu tenho 16 menos 8 Que eu vou chegar no valor de 8 Dividido por 2 8 dividido por 2 Eu vou chegar no valor de 4 Beleza? Então eu tenho aqui Eu tenho um Y Que eu posso chamar de Y' Igual a 12 E tenho Y' Igual a 4 Ah Rogério Mas será que isso é verdade? Então a gente vai testar esses valores aqui Com as coordenadas que o Jonathan tinha passado para a gente Tranquilos? Eu vou lá para o GeoGebra No GeoGebra já deixei um ponto aqui Separado, né? Como sendo o ponto A Valendo 3 e 8 Que era a primeira coordenada que ele tinha dito E coloquei o ponto B Como 3 e 12 Porque o Y valendo 12 aqui E o que acontece? Quando eu tenho isso aqui O Y valendo 12 3, X valendo 3 E o Y valendo 12 E o meu A valendo 3 E o Y valendo 8 A distância que eu tenho entre eles É de 4 unidades Então o 12 satisfaz Vamos ver aqui Se eu colocar aqui Se eu trocar essa coordenada Essa coordenada para 4 Que é outro valor que eu encontrei lá Legal, Rogério, também dá Porque o A Que é aquele ponto que a gente tinha como ponto de origem Continua sendo 3 e 8 E aí o B 3 e 4 Eu coloquei o 4 no valor de Y Também eu continuo com uma distância de 4 unidades Beleza? 3, 8 E o seu ponto E Poderia ser 3, 4 Eu tenho a resposta B aqui para você também O A poderia ser 3, 8 E o ponto E aqui Poderia ser 3, 12 Beleza? O seu Y pode valer tanto 4 E seu Y também pode valer 12 Jonathan, desculpa a demora E espero que tenha ajudado mais pessoas aí com essa sua dúvida Espero que vocês mandem mais dúvidas aí nos comentários Um abraço Fui!